Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Meus irmãos, eu estou a menos ou menos Pregando a palavra de Deus Eu nunca vi uma reunião que Deus não operasse Que não mudasse vidas Tem reuniões que nós somos surpreendidos por Deus Por muitas bênçãos incontáveis Pessoas que chegam precisando de uma palavra de fé Deus dá, precisando da solução de um problema Deus concede essa solução E hoje é uma dessas reuniões Talvez você tenha vindo aqui Eu vou por acaso ouvir uma palavra Não tenha acaso na igreja Acaso tem em qualquer lugar do mundo Na igreja sempre tem um Espírito de Deus Que quer falar o seu coração Que quer preparar você para as provações Que estão a caminho da sua vida Nós todos somos iguais diante de Deus Não tem um maior nem um menor Um melhor nem um pior Desde que a gente dê ouvidos a palavra de Deus Nós passamos a receber, a beber de Deus Aquilo que nós precisamos Então esse culto vai ser dessa maneira Para que nós possamos sair daqui Depois do culto Melhor do que tenhamos entrado E bem mais felizes, contentes E dispostos a vencer Isso agrada o nosso Deus Que é o nosso Pai Lá no livro de Provérbios Capítulo 6 O Espírito de Deus usou O rei Salomão Para escrever algumas verdades aqui E isso foi muito importante para nós Ele começa dizendo O homem de Belial O homem vicioso Anda em perversidade de boca Esse homem de Belial Era uma designação que ele dava Para as pessoas perversas Tem gente que gosta de fazer o mal de graça Tem prazer em fazer as coisas erradas Então essas pessoas não tem jeito? Tem O evangelho é a única coisa Que pode mudar essas vidas É a única mensagem É o único poder E muda, muda Há uns anos atrás Eu fui pregar em Campo Grande No Rio de Janeiro Num ginásio de esporte grande E tinha tanta gente Que as pessoas não estavam podendo entrar E um homem chegou Para um cidadão Que foi me levar Ele viu de longe E disse Eu queria falar com o senhor Ele disse Pode falar O senhor é o motorista Transportando missionários Sou Eu não estou conseguindo falar com ele Vai ser difícil Com essa multidão Ele não pode parar Senão ele nem sai daqui De tantas pessoas que querem falar Mas diga para ele uma coisa Se ele nunca foi ousado por Deus Fazer uma coisa boa Na minha vida foi Porque eu era um homem Que era perverso Eu tinha prazer em fazer maldade E fazia Não tinha arrependimento algum Esse homem de Belial aqui Mas um dia Na madrugada Eu liguei a televisão Eu estava desesperado E estava passando O programa dele lá E eu assisti Mas tudo que ele falou Caiu no meu coração Diga para ele Que eu sou um homem de bem hoje Eu não faço mais mal para ninguém Me arrependi do passado É só para ele poder continuar Se deixar usar por Deus Irmãos, isso é o que Deus está falando aqui Nós conhecemos essas pessoas Que tem prazer em prejudicar Dar tombo nos outros O negócio A pessoa não entende bem E depois fica rindo Daquilo que conseguiram Aí ele continua dizendo O homem de Belial O homem vicioso Que é todo errado Anda em perversidade de boca Quando você vê uma pessoa Com perversidade de boca E falando coisa assim Que chega a agredir a gente Eu estou diante De uma pessoa de Belial A melhor coisa a fazer É orar para essa pessoa Se converter Porque ela já deve ter Uma história De muitos Que ela prejudicou E pode ter programado Lá no inferno Para ela prejudicar Outros tantos E isso não é nada Por acaso Mas quando ela vem Em contato conosco A gente pede Uma palavra de Deus E conversamos Sem ter medo Se não fez nada Para a pessoa E Deus lhe usa Deu uma palavra só Bateu Bastou aquela palavra Semente bate ali E a semente Não volta vazia Vai produzir Mais cedo Mais tarde Essa pessoa Vai cair em si E vai dizer Por que eu estou fazendo isso Eu posso ter uma vida Diferente E vai ter essa vida Diferente E então Se for ensinada A partir de então Vai ser uma pessoa Que faz o bem também O versículo seguinte Dá umas características Dessa pessoa Para a gente Ela acena com os olhos Acena com os olhos Fala com os pés Faz sinais com os dedos Quer dizer Está sempre simulando A pessoa não consegue ver Mas quem acha Dessa maneira Não é aquela pessoa Que olha nos seus olhos E fala com certeza A coisa Ela está sempre Dando uma desculpa Tentando fazer alguma coisa Aí o Espírito Santo Fala que Perversidade Há no seu coração Quantas vezes A gente vê A pessoa está falando E outra elogia Quando a pessoa Ele para o lado Ele ainda faz sinal Ainda que está Debochando a pessoa Aquela pessoa É perversa Ela está possuída Pelo espírito Da perversidade É o homem de Belial Ou a mulher de Belial Mas a mulher Também pode ser Daqui a pouquinho Eu falo um caso Para você aqui Perversidade Há no seu coração Todo tempo Maquina o mal Está sempre pensando Em fazer maldade Com alguém Não pode Uma pessoa bem Mas chega Ela não vai dizer Que vai fazer maldade Ela chega até Com palavras agradáveis Você acredita Quando vê Estava na mão De um que eles chamam De canalha Quer dizer É o demônio Usando a pessoa Então com qualquer pessoa Lembre-se que a Bíblia Diz em Jeremias 17 Maldito homem Que confia no homem Que faz da carne O seu braço forte É o senhor Que vai dar benção Não põe Mas a pessoa Vai me ajudar Cuidado Fica de longe Que pode ser um golpe Para lhe causar Um prejuízo bem grande Perversidade Há no seu coração Todo tempo Maquina o mal Fica inventando Uma maneira De como prejudicar Anda semeando Com tendas Nunca semeia a paz Nunca ajuda Quem quer que seja A vinda dessa pessoa Até nós É para nos prejudicar O que nós temos que fazer? A nossa ida para ela É para abençoar O mal não é maior Do que o bem Se fosse A gente estava roubado O bem é maior Você pede uma palavra A Deus Na oração Apresenta E vai deixando E vai acompanhando Que você vai ver Que Deus vai Ouvir a sua oração E vai abençoar Essa pessoa Pelo que A sua destruição Verá repentinamente Coitada Essa pessoa Se nós não Fomos de Deus Ela vai ser Uma pessoa Destruída Repentinamente Quando ela menos Pensa Já foi Já era Aí não se alegre Se entristeça Porque você Não conseguiu ajudá-la Porque Deus Faz você ajudar Isso é uma batalha De gigantes De um lado Está o gigante Do inferno Do outro lado Está o gigante Do céu O gigante do céu Não tem medo Ele é intrépido Como um leão Intrepidez É ausência de medo Ele olha Fala E diz E Deus abençoe Em nome de Jesus Subitamente Será quebrantado Quando menos espera Quebrantado Sem que haja cura Está precisando da gente Porque Deus cura Todo mundo Nós nunca vimos Uma época Tão boa De pessoas Serem curadas Vidas mudadas Mas não é aquele negócio As marias vão com as outras Não Ah, está todo mundo Eu vou Não Pessoa que está vindo Está entendendo A palavra de Deus E está dizendo Eu vou mudar de vida E muda, meu irmão E são inúmeros Os testemunhos Que nós ouvimos Tanto nas reuniões Que nós fazemos Pelo país afora Como que fazemos Em outros países do mundo Deus traz a pessoa Deus abençoa E Deus faz a obra Eu estava pregando uma vez Em Zurique Na Na Suíça E Pregava em português E tinha uma moça Ali que traduzia Para o alemão Essa parte Suíça fala Três idiomas Francês Uma parte Outra parte Italiana Outra parte Alemão É Zurique Fala alemão Eu estava dizendo Aí chegaram Três jovens E tem um negócio Que os jovens Que falam alemães Às vezes Partem para a violência E tal Eu não sei Se isso é verdade Ou não Estou pregando ali E eles ficaram Me provocando E provocando Eu olhava para mim Fazia careta lá atrás Parecia gente boba Eu falei Senão Deus vai dar um jeito Neles aqui E fui pregando Pregando Aí senti de orar Hoje eu quero orar Para Deus fazer milagres E se você Eu falei Se você não ver milagres Eu sou uma pessoa falsa Eu não estou trazendo Deus para você Porque onde está A palavra de Deus Tem poder E falei do passado Aí eu orei Primeira pessoa Foi uma moça Que trabalhava lá Que era da América Central Honduras E ela só andava De muletas Aí quando eu orei Ela alagou as muletas E saiu Daqui a pouquinho Você vai andando bem Aí os caras já pararam Vocês estão gostando Vou ver mais É a briga Do herói de Deus Do herói do diabo E eram três contra um Tudo bem Aí Deus curou mais duas pessoas De um caso sério Aí quando eu terminei Deixei o povo Despedi Deixei a moça Fazendo lá Mais um pastor lá Orando Estou saindo Aí os três viram assim Boa noite Boa noite Deus abençoe vocês Eles falaram em inglês Deus abençoe vocês Você vê como é Que é a coisa pessoal E se você ficar chateado Não Chama a polícia Para tirar a escada aqui Não respeita Mas se Deus não dá jeito Polícia que vai dar jeito Nós somos o povo Que temos que ir Com Deus na frente Com Deus Você vence qualquer batalha E vai vencer em nome de Jesus O senhor disse que a mulher Também pode ser de Belial Bom Isso foi o que o sacerdote Eli pensou Quando viu Ana orando Vamos lá Primeiro Samuel Capítulo 1 Ana que era mulher Que era estéreo Vivia envergonhada Porque o marido dela Tinha duas mulheres Que tempo Muitas coisas eram simbólicas Mas podia ter duas mulheres E hoje tem lugar Que ainda pode ter até quatro Mais de quatro Eu acho que não pode Não Mas até quatro Se você aguenta Sustentar É muito paisário É assim A lei é Você casa Aí você quer arranjar mais outra Aí diz pro juiz Olha Olha uma só Não está lá não Eu preciso da segunda E ganho tanto e tal Então pode casar Casa Chega até quatro Pra que que até quatro despesas Eu passo uma despesa só Mas é desde lá Aí vai escutar Ela está orando lá E o sacerdote viu E pensou que ela estava bêbada E ele chegou pra ela Está aqui no versículo 14 O 13 fala assim Por quanto Ana No seu coração falava E só se movia os seus lábios Porém não se ouvia a sua voz Pelo que ele a teve por embriagada E disse-lhe Até quando estarás tu embriagada Aparta-te de ti o teu vinho Porém Ana respondeu e disse Não senhor meu Você vê aí que Não podia estar embriagada Fando desse jeito Eu sou uma mulher atribulada De espírito Nem vinho Nem bebida forte Tenho bebido Porém tenho derramado A minha alma Perante o senhor Não tenha pois A tua filha A tua serva Por filha de peleal Da perversidade Porque da multidão Dos meus cuidados E do meu discurso Tenho falado até agora Então ele Se arrumou Que ele estava Meio fora de espírito Ali e disse Vai em paz E o Deus de Israel Te conceda A tua petição Com que lhe pedisse E disse ela Acha a tua serva Graça Em teus olhos Assim a mulher Se foi O seu caminho E comeu E seu semblante Já não era triste Aí bom O que aconteceu? Ela se engravidou Porque ela não conseguia engravidar A outra mulher Que tinha vários filhos Debochava dela E ela aí Teve seis Simplesmente O primeiro Ela deu pra Deus Só meninos Meninas eu não sei Que só contavam meninos Quer dizer Um por causa De uma oração E ela podia ter chateado Mas eu sou sacerdota Me chamando filha de Benial Eu estou chorando Não, não Ela foi mais sana Do que ele Mais sábia Ela foi Explicou Que ela não era filha de Benial Não se agite Com ninguém Às vezes Está uma provocação Ali pro seu próprio bem E o sacerdote Deu a benção Ela criou E Deus fez Da estéreo Mãe de seis filhos Se teve filho Não sabemos Provavelmente tem Porque geralmente É tudo misturado A não ser algumas famílias Eu conheço uma pessoa Que na cara dele Apareceu cinco meninos Mas conheço outro Que apareceu sete meninas Foram procurando Porque me pararam Porque só dava menina lá Mas ela teve seis meninos Pelo menos E assim Deus abençoe Em nome de Jesus Está conosco aqui Cadê o meu amigo Lá do Oriente Lá Vê se ele não parece Com alguém Prime de alguém Pessoal Parece ou não parece Já morreu Esse cidadão Aquele parece Está todo mundo Tudo bem Mas não Ele é mineiro O Enés também Parecia Não é pessoal Dizem que o Enés Estava de cabeça Para baixo Eu não sei Por que isso Tiveu Uma porcentagem Da inteligência Que ele tinha Rapaz Já estou bem Com a inteligência Não Você tem mais Você tem o Espírito De Deus Amém O Ronaldo André Esquece esse negócio De milada Que eu não falei Nada Eu disse Nossa Eu adoro Que ele é uma ligeira Aparece Mas graças a Deus Acho que Esse aqui Não faz coisa Não solta bombinha Por aí não É do bem É do bem O Ronaldo Você já cantou De manhã aqui Uma música A Carmen Silvia É gravar Que Deus tinha me dado A letra Página virada Ele fez Depois a melodia Deus me deu Mais ou menos Eu contei Como é que eu Eu senti de Deus E ele foi E fez a melodia Depois teve Na segundo culto Teve a supimpa Que é uma música Muito bonita também Você sabe o que é Supimpa pessoal É superimpa Uma coisa fenomenal Então a graça de Deus Ela é supimpa Aí deu uma música Também que ele cantou E agora vai cantar o que? Vamos cantar A página virada né De manhã a gente cantou Vamos cantar de novo Para o pessoal aprender É gostoso A Carmen já foi com Jesus Não pôde gravar Mas Deus já mandou aqui Não o primo do cidadão lá Mas o filho de Deus E é bonito pessoal Olha só Quantas vezes eu vacilei Diante das ameaças Eu pensava naquele crente Que erra e pede perdoa a Deus E depois faz de novo E fica até com medo Aí Deus me perdoa Estou chateado Não devia ter feito Aí Deus perdoa Ele vai e faz de novo E faz Mas um dia ele tomou a posição Aí a música Uma página virada Agora acabou Agora eu tomei a posição Está faltando muito a gente Tomar a posição Então pessoal Esse período de erra Acerta Erra acerta É perigosíssimo Vamos cantar com alegria Aplauda a Jesus Por favor Quantas vezes eu vacilei Diante das ameaças da lei Tremi e peguei Quantas vezes o choro me tomou Confessei Confessei e prometi Eu vou Agora sou liberto Sou feliz Estou em uma nova terra Em meu novo país Então me tornei Homem de guerra Um vencedor de batalha Eu assumi o que pra ele eu era Página virada Decisão tomada Atrás não voltarei Agora estou Na verdadeira estrada Página virada Decisão tomada Eu seguirei meu reino Já iniciei A grande retomada Agora o meu coração É diferente Não vejo mais objetos Mais preciosa gente E contente Eu digo a mim Continue Creia Não desista Nessa fé Vá até o fim E quando o dia chegar Diante dele Eu hei de estar Então eu sei que ouvirei Venha Bendito do meu Pai Entre e possua O reino que Eu mesmo preparei Venha Bendito do meu Pai Entre e possua Alguém no que Eu mesmo preparei Página virada Decisão tomada Atrás não voltarei Agora estou Na verdadeira estrada Página virada Decisão tomada Eu seguirei meu reino Já iniciei A grande retomada Página virada Decisão tomada Eu seguirei meu reino Já iniciei A grande retomada Eu seguirei meu reino Já iniciei Já iniciei A grande retomada Glória a Deus Mudou, pessoal Já não era mais O que parecia ser Mas olha A reunião que eu fiz Na cidade de Itajaí Em Santa Catarina Nove e meia da manhã De um dia De trabalho Pessoal Era uma terça-feira Foi uma bênção completa Vamos ver o que aconteceu lá Vamos a Itajaí Por favor Em visita A Igreja da Graça Em Itajaí Santa Catarina O missionário R.R. Soares Encontra o local Repleto de pessoas Com sede Da palavra de Deus Com alegria Ele anuncia A mensagem divina E explica Que muitos Podem até adquirir A fé Através da pregação Mas quando Confrontados pelo mal Acabam duvidando A fé vem E ela recebe A bênção Do Senhor Mas na hora Da bênção Tem pessoas Que perdem Às vezes eu fico Meio bravo Com as pessoas Porque elas Passam a ser negativas Você está vendo Que o diabo Está falando com elas E elas estão aceitando Também você tem Que sacudir uma pessoa Acorda E seu demônio Está fazendo com você Essa coisa Eresi chega À igreja Determinada Em conseguir A cura Femo Torno o femo Que eu não aguento mais Eu já filmo Vários médicos Andar Dói as pernas Hoje eu vi Buscar Deus No meu coração Porque eu sei Que eu vou levar Daqui a minha saúde E após a oração Da fé Ela fica Completamente Curada É o meu feno quadril O que que tem aí? Eu O médico quis operar Mas eu não quis Porque É dolorido Todos os dias Estou sentindo essa E pra andar Como é que é? É horrível Então você vai andar No corredor aqui Lindamente Se ele curou o braço Ele cura a perna também Vai Vai em nome de Jesus Vai Vai esticando a perna Quanto mais você vai esticar Agora Deus está dando a vitória Vai aumentando o passo Aumentando o passo É a fé da senhora Que vai Que vai prevalecer agora Volta pra cá Volta bem rápido agora Bem rápido E sai uma corridinha agora E sai uma corridinha E sai Isso mesmo Olha aí pessoal Acabou, irmã Por conta de um tombo Júlia passa a caminhar Com a ajuda de uma bengala Já faz três anos Que eu levei o tombo Não me quebrei nada Graças a Deus Mas eu não tenho firmeza Nas pernas E aí dói também, irmã? E hoje o senhor vai buscar a benção? Vem Eu quero a minha benção Caí E aí não podia andar mais direito E só com a bengala? Andei de muleta Vem cadeia de roupa Andei de lado E hoje é o dia de aposentar a bengala Põe ela nas costas Vai pro corredor que anda aqui Vai aqui Vai pro corredor É a passarela da vitória Vai em nome de Jesus Vai Não ensina a chegar muito perto não Isso Vai andando Estica mais a perna agora, irmã Anda mais rápido Deus tá dando a vitória a sua hoje Vai firme Vai firme Vai firme Isso Agora volta pra cá Volta pra cá Vem rápido agora Vem rápido agora Isso E sai uma corridinha pequena E sai uma corridinha pequena E sai a mais E sai a mais Uma corridinha pequena Ah, tá conseguindo Qual o seu nome da senhora? Júlia Você já conseguiu, Júlia? É, tá, 92 anos Esse é o agente 92 Pronto Odair chega à igreja Amparado pelos familiares Vê se Já vai beirar dois anos E desde então Caminha só apoiado Só Eu não podia Levantar o braço? Não Não, com o braço agora O senhor não fazia isso antes Não, não Então Deus fez agora E o que mais que o senhor não podia fazer? Eu na minha Perda O senhor pediu aí pra curar Mas ele começou a curar o braço Começou a perda O Zé de Jesus vai ajudar o senhor aqui Isso, já tá dando bem É assim mesmo É assim mesmo Não, não tem que agradecer a mim Não vai andar pelo corredor Leve ele pro corredor Vai andando bem Isso Já tá andando bem, pessoal Isso mesmo Isso Tava fraquinho, irmão Quem é que tava com ele aqui? É, filha É Quem é que ele tinha? É você E não andava mais? Só segurando Só segurando Já tá dando uns passosinhos Você tá feliz? Isso Vem andando agora Só pode, só pode O senhor é um homem de fé Vem, é isso Vem andando Não, não tira os olhos de Jesus Isso Vem, vem É isso aí Deus te devolvendo a mocidade É, irmão É muito lindo andar com Jesus Mas a pessoa não fica curada assim Nem no médico ela ficaria Ia fazer fisioterapia Assim Até que o dia desse uns passinhos E tem gente que é a fé Se pegar com muita fé Abrir o coração mesmo É curado na hora Mas a pessoa ainda não tá entendendo Que é nessa palavra Esse entendimento Que vai lhe dar a vitória E é tão simples Mas tem gente que não quer o simples Que é o complicado Quando a pessoa pega Já deu um primeiro passo Vamos dizer que Eu tenho Eu tive um problema Eu tô andando igual Alguns coitadinhos Tão andando assim De centímetro a centímetro Só assim Agora eu tô andando de dois em dois Ó, já melhorou Cem por cento Eu só dava de um centímetro Agora tô de cinco em cinco Quinhentos por cento Ó, já tô assim Daqui a um pouquinho Eu tô correndo A pessoa tem que aprender E ir fazendo Porque a fé leva A fé é tipo um mestre Ela dirige a gente E ensina a gente Que nós devemos fazer Eu estou falando aqui Esses dias Essa semana Sobre segunda carta Aos Tessalonicenses Capítulo 3 Eu comecei no primeiro culto No versículo primeiro Que eu vou dar uma pincelada Pra você chegar no terceiro Já entendendo O apóstolo Paulo Que escreveu essa carta Ele disse o seguinte No demais, irmãos Rogai por nós Isso aqui é muito bonito Pessoal Porque Paulo era um homem Muito usado por Deus Foi um homem que usado Pra doutrinar a igreja cristã Como ninguém E ele aqui Se humilha e pede Aos discípulos dele Que orassem por ele Isso é muito importante Eu preciso que você ore por mim Pra que você possa vir no próximo culto Por exemplo No sábado Dia 21 E domingo 22 Eu vou estar com vocês aqui Então O que vai acontecer No sábado 21 Nove Nove da manhã Quatorze Dezoito horas Traga as pessoas que sofrem Deus tem feito muitas maravilhas aqui E vai fazer E quem mora muito longe Faz Prepare Pra ficar na televisão Nos assistindo A Rita está aí Pra poder abençoar Aí você vai participar conosco Desse culto No sábado 21 E no domingo 22 No domingo 22 É sete, nove e onze Comigo Três reuniões Sete, nove e onze Com o pastor Jair Quatorze, dezesseis Dezoito horas Porque no domingo 22 Dezoito horas Eu já vou estar em Belo Horizonte Eu faço aqui sete, nove e onze E vou pra BH E vai ser uma festa linda Lá na Avenida dos Andradas Mil e cinco Fica em frente ao Parque Municipal De Belo Horizonte Também conhecido como Avenida do Contorno Igreja grande Tem quase o dobro de cadeiras Que essa igreja tem E tem reunião Já tive reunião De pessoas em pé Muita gente mesmo Que festa bonita E esse domingo 22 É isso que vai acontecer Em nome de Jesus Dezoito horas E na segunda Eu faço mais duas reuniões Nove da manhã E treze horas Uma da tarde Aí depois eu sigo O meu caminho Que temos que fazer mais coisa Por esse país Avante Então diz aqui O Paulo diz Rogai por nós Rogue por mim Pra que eu possa ter uma palavra Você que é mineiro Que vai bater no seu coração Às vezes nós esquecemos De pedir Como o Paulo aqui diz Rogue por nós E pra que você pediu Paulo? Para que a palavra do Senhor Tenha livre curso Ela possa encontrar Um coração aberto Que ela entra E ilumina Porque o nosso coração Pessoal Muitas vezes Não deixa para Deus entrar Nós estamos magoados Chateados Estamos sendo Quase uma pessoa De belial Da perversidade Do que eles fizeram Conosco Mas não importa O que fizeram Seja uma pessoa Sempre de Deus Tire esse negócio De belial Perversidade Seja uma pessoa Da felicidade Porque o evangelho É chamado A lei perfeita Da liberdade Aí você não tem Que se dobrar Diante de nada Venha dessa maneira Para que a palavra Do Senhor Tenha livre curso E seja glorificada Como ela vai ser glorificada? Pela boca sua Poxa Aquela palavra Mudou a minha vida Quantas vezes Quando eu era jovem Vinha numa igreja E a palavra Bati em meu coração Ainda fraco Na fé e tal Lembro de uma vez Que eu estava No Rio de Janeiro Triste Entrei na casa Da minha tia Cheguei lá Cumprimentei Ela tinha uma bíblia Em cima do piano Eu peguei A bíblia Onde caiu Isaías 41.10 Não temas Porque eu sou contigo Não te assomes Porque eu sou teu Deus Eu te esforço Eu te ajudo E te sustento Com a deça Da minha justiça Fui Nossa pai Que palavra bonita Muito obrigado Aí uns seis meses depois Estava em outra crise A gente quando é jovem É mais ou menos assim Crise sobre crise Ainda não firmamos na vida Foi já ser onde eu vou Falar na casa da minha tia Não é que Cheguei lá Fui abrir a bíblia Quando a mesma palavra Foi brigado Já conheço Corre de salteado E levantei todo feliz Então é bonito isso Para que a Bíblia de Deus Tenha livre custo E seja glorificada Como também O é entre vós Eles tinham aprendido Com Paulo Nós estamos aqui Para deixar herança Que você aprenda com a gente Que nós aprendemos Com o Espírito Santo E com outros pregadores Nós já quebramos a pedra Então você não vai precisar De quebrar Você pega daqui Já cresce E vai também ser benção Para outras pessoas E para que tudo isso Ele diz aqui no versículo 2 E para que sejamos livres De homens dissolutos Homens maus Que já perderam todo o amor Toda a natureza Natureza humana Não se perde Mas é aquele jeito De tratar bem as pessoas Tem gente que é desse jeito Não quer saber de nada Está arrogante Eu já estou demais nessa vida Não E outros estão completamente prostituídos São dissolutos Dissolutos e maus Porque a fé não é de todos Mas pode ser A nossa insistência O apóstolo Judas Que era irmão do Senhor Ele disse que nós temos que Arrebatar alguns do fogo A pessoa já está destinada Ao lago de fogo E irá Se a gente não estiver bem com Deus Ela vai ter a sorte E ter alguém Que vai e fala a palavra E muda o coração Nunca tenha medo Da situação Que você se encontra envolvido Deus vai dar o escape Para você Versículo seguinte Mas Fiel é o Senhor Isso aqui é a matéria nova Que vos confortará E guardará do maligno Guarda essa palavra Em qualquer situação Deus é fiel Ele vai me confortar E vai me guardar do maligno Olha Eu tenho umas palavras No meu coração Que eu guardo até hoje Às vezes Há uma pressão Qualquer coisa Eu só digo assim Nós temos uma aliança Verdade Eu aceitei a aliança Que ele fez com o homem Com a humanidade Então eu sou parte Dessa aliança Essa aliança Ele diz Nenhum mal te sucederá Para não chegar a tua tenda Mil que era ao teu lado É mil que o dinheiro Tu não serás atingido Somente com teus olhos Olharás E tem outras palavras bonitas Eu falo assim Senhor Deus Não vou nem me preocupar Com isso Porque nós temos uma aliança Você tem que ter Uma aliança com Deus E uma delas É essa que Deus Está falando No seu coração hoje Fiel é Deus Ele está dizendo aqui Que vos guardará Do maligno Não tem jeito Mas fiel é o Senhor Que vos confortará E guardará Do maligno Acabou Mas não tem jeito O homem normal Não tem Mas para a pessoa Que anda com Deus Tem Por quê? Porque o Senhor É o nosso jeito O Senhor é a nossa libertação E vai nos dar essa bênção Amém? Temos uma novela Muito bonita Para você assistir aqui agora Maestro Por favor Em nome de Cristo Após nove anos Frequentando a igreja Em março de 2018 Angelita começa a agir De modo agressivo Até que um dia Eu briguei muito feio Com meu marido Eu peguei os objetos Do meu lar E comecei a quebrar E joguei tudo na piscina Foi sem dúvida Um dos piores momentos Da minha vida Foi horrível Aí foi onde a minha família Começou a perceber Que eu não estava bem Que eu sempre fui Uma pessoa muito alegre Muito sorridente Nesse período Ela passou por diversas fases Delírios Alucinações No início Ela acreditava Que haveria uma festa Surpresa para ela E com isso Ela permaneceu Por diversos dias Com vestido de festas A maquiada Aí começaram a levar No psiquiatra E essa médica Declarou que eu estava Com suído psicótico Fiquei uma semana internada Porque eu estava muito fraco Eu sempre gostei De arrumar minha casa Coisa agitadinha Eu sempre gostei De tudo no lugar Então você junta tudo Sabe? Muita coisa ao mesmo tempo E foi um estresse O meu foi causado Por um estresse Eu perdi um pouco Da memória Eu nem lembrava De que eu tinha Que ir para a igreja Então o que acontecia? Tinha uma maminha Ela chegava no horário Da manhã cedo Para cuidar de mim Porque o Hamilton Tinha que trabalhar A função motora Eu não tinha mais O que acontecia? Elas tinham que dar Tudo na minha boca Até eu comia Com um babador Jogava no chão Ou mudava de lugar Tudo que encontrasse A outra Minha irmã Chegava À uma da tarde E ficava À cinco da tarde Para fazer a comidinha Para mim E cuidando de mim Eu estava nessa época Eu usei fralda O dia inteiro Usando fraldas Eu tive que mudar Ou adaptar a casa Para cuidar dela Retirei todos os objetos Eu andava pela casa O dia A noite toda E gritava Isso com 21 comprimidos E um momento Muito constrangedor É que ela começou A falar muitos palavrões Quando eu conseguia Estar bem Eu entrava em oração Chorava Glorificava Cantando E sabendo Que Deus ia Entrar com uma providência O meu filho Na época Fazia faculdade De medicina E nos ajudou Bastante Inclusive Foi levantado Diversos hipóteses Diagnósticos Insepalíticos Pela vacina Da febre amarela Foi na verdade Um fruto psicótico Contado pela bipolaridade Que sequer Ela sabia que tinha E o agravo Foi uma intoxicação Muito forte Medicamentosa Além de tudo Isso que aconteceu De repente Eu tinha síndrome Do pânico Aí tinha dia Que o William Estava ali em casa E falava Filha Eu não estou respirando Eu não estou sentindo o ar E nessa hora Eu sabia que era O inimigo atuando Então falava Pai Em nome de Jesus Eu não aceito Esse mal na minha vida E clamava a Deus E acreditando Que aquilo seria passageiro E somente Deus Poderia nos dar força E nos conceder O milagre da cura E comecei a ir para a igreja Aos pouquinhos E eu falava Eles perguntavam Você está bem? Estou ótima Felizmente Naquele momento Começou a se recuperar A sair do surto Foi o melhor momento E comecei a ir aos pouquinhos Para a igreja E fui recebendo A minha cura O surto O início foi em março de 2018 E ela terminou Saiu do surto Em agosto de 2018 Como podemos ver hoje Uma pessoa Extremamente recuperada Que faz toda a sua atividade Dirige Inclusive faz pregações Eu cheguei ao ponto Da maturidade Não só a maturidade Como esposa Como mulher Mas a maturidade espiritual A fé em Deus É tudo na vida Se não temos fé A vida fica vazia Sem esperança Com Deus Tudo é mais fácil Angelita hoje É uma mulher abençoada Curada Transformada Uma mulher Uma mulher que Cada dia mais Quer servir ao Senhor E quero que cada dia mais A minha família Silva ao Senhor Que eu creio que eu Ele disse Vinde a mim Vinde a mim todos Que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos aliviarei Temos a garantia dele Que seremos aliviados E ele faz isso Nós vamos agora ver O que aconteceu Em qualquer lugar do mundo Nas nossas missões Maestro Por favor No Brasil No Brasil e fora dele Deus tem usado Esse ministério Para anunciar As boas novas Aos povos Em Portugal Nossos irmãos Juntamente com O reverendo Machado Realizaram Um evento evangelístico Aberto na praia De Carcavelos Que resultou Em curas E conversões Pois em Jesus Encontramos Tudo o que precisamos Foi no telefonema Talvez Eu não andasse Tão bem Assim Muito bem Não é? E eu cheguei a ver Que de fato Não valia a pena Ter rancores Nem odiar E entretanto Ele falou Que ia haver Um grande evento Na praia De Carcavelos E tudo mais E eu disse Ok reverendo Vou fazer de tudo Para ir lá E cheguei na hora E fui surpreendido De maneira positiva Porque quando vi Tanta gente Tanta gente boa Todos para ajudar Uns aos outros Aquelas pessoas No palco Depois a música Que eu Como sou músico E tudo o que se passou Ali para mim Foi algo muito especial E saí de lá Com um sorriso Nunca tinha vindo Não tinha vindo A igreja Porque a minha vida Foi Desde os problemas Que tive Problemas de saúde Eu fui uma pessoa Que caiu um pouco Depois de vir A este evento Sobretudo lá O meu comportamento Lá Depois da situação Do batismo Tudo Tudo isto Foi uma coisa nova Me caiu bem Parece que me senti Com tanta paz Muita paz Porque está tudo Ao nosso favor Tudo o que fazemos No nome de Jesus Não volta vazio Dovamos a Deus Pela vida De cada patrocinador Que faz parte Dessa grande obra Eu senti esse chamado No meu coração E a partir desse momento Me tornei uma patrocinadora Recebi muitas bênçãos Na minha família Nós conseguimos Vender o nosso imóvel Aí na época O pastor falou A pessoa falou Coloca irmão O que você deseja Que Deus faça na sua vida E eu coloquei A partir desse momento Conseguimos vender bem rápido E Deus nos honrou Também com outra casa Tanto que nós já conseguimos Pagar tudo certinho É gratificante Você ser um patrocinador Uma grande oportunidade De ser um canal de bênção Na vida de outras pessoas É uma alegria tremenda Mesmo Você está ali Você fala Nossa, eu posso Ajudar alguém Através do patrocínio Povos de perto E de longe Estão conhecendo Ao Senhor Jesus E tomando posse Das bênçãos Que Ele conquistou Para nós Irmãos Às vezes a pessoa Recebe a chamada Para ser patrocinador E diz Não, mas eu vou Dar um dinheiro Para a igreja Para que isso? Nós estamos evangelizando Hogares Que o evangelho Não entra de jeito algum Mas entra pela televisão Pelas mídias sociais E nós estamos arrancando Pessoas da mão do inimigo Se Deus toca no seu coração Ele não vai deixar você Ter prejuízo Ele vai colocar você Numa fria Ele tem mil maneiras Diferentes para fazer Mas ele quer a sua participação E vem aquela convicção E vem aquela convicção no coração A pessoa sente Eu vou ajudar Essa pessoa Com quem eu estou falando agora Porque se a pessoa não sente Eu não quero que você Nem seja patrocinador Eu tenho que falar a verdade Não, mas quanto mais vier Melhor é Mas Deus sabe mandar o que precisa Eu estou na televisão Faço agora dia 3 de novembro 45 anos na televisão E até hoje não faltou Teve vezes que parecia Mas até a gente buscar mais a Deus E Deus deu a benção E quantos como ela Conseguiu a casa e tudo Se você sente a chamada Eu vou pedir para dar essa oração Para você Mesmo que você não queira Todo mundo pode receber essa oração Quem já é patrocinador ou não E por que eu estou dando assim Até com o papelzinho da inscrição Se você vai se inscrever Preencha aqui E aqui atrás Não vai, leva o papel Porque um dia Deus pode dar uma benção Uma pessoa Você conversando Falando de patrocínio Eu quero patrocinar Como é que eu faço Preencha aqui Que eu levo para a igreja E você pode patrocinar Aí você dá até a cartela De oração para ela Essa oração não é para rezar Nós não rezamos oração É para você ver Como é que se faz oração Com objetivo Isso E aqui está as contas do banco Todo mundo que quiser Pode levar Que é gratuita E ninguém vai pegar o seu nome Para depois ligar Você não está ajudando Não É você e Deus Se Deus toca Você sabe até a quantia Se não toca Você não está errando coisa nenhuma E você que está em casa Como é que eu faço Esse QR Code aqui Explica tudo É tão fácil Você pega o seu celular Põe no modo Para tirar uma foto Aproxima Aqui desse QR Code Vai ficar uns 3, 4 metros Já dá para pegar Aí Pegou ele aqui dentro Você olha Vai aparecer uma coisa assim A meio amarela Você dá um toque Abre toda a informação E você em casa Pode fazer o seguinte Anota Vá à lotérica E diga para o caixa Para nós pessoal E nós estamos louvando A Deus Porque sem chorar Sem Vamos dizer assim Coagir alguém Com sentimentos E tal Deus está fazendo a obra Obrigado Jesus Vamos enquanto Eles estão preparando aí Ou preenchendo Ou pegando Vamos à primeira pergunta Maestro Missionário Porque Jesus disse Que é muito difícil Um rico entrar No reino do céu Porque a pessoa Passa a confiar Na riqueza Ele fica Não, não posso perder isso De jeito nenhum Os que confiam na riqueza Fica difícil Nós temos que confiar em Deus Quer tenhamos dinheiro Ou não Nós estamos na mão dele Ele diz Não fiqueis preocupado Pelo dia de amanhã O dia cuidará Do seu próprio mal Você confia no Senhor Que Deus é pai Deus é amigo E vai prosperar você Segunda pergunta Missionário Como ensinar meus filhos Pequenos A buscar a Deus Eu ensinei os meus Eu convia A primeira coisa Que eu queria Que eles fossem salvos Quando eu vi Que já estava raciocinando bem Estava tendo entendimento Eu levava no quarto E pregava para ele Falei Papai não vai bater em você Mas se você quiser Aceitar Jesus Vou ficar alegre Se não quiser Eu vou te amar Do mesmo jeito Porque a Bíblia diz isso E se você quer aceitar Eu quero Então levanta a mãozinha E levantava Fecha os olhinhos Ó Deus Eu aceito Jesus Perdoa os meus pecados A partir de hoje Jesus é o meu salvador Eu posso dar um abraço No irmão em Cristo Abraçava ele assim Além de pai Para filha Agora nós somos irmãos em Cristo E levei todos eles E sempre dizendo Vai para a Bíblia É a palavra de Deus Não é isso que a Bíblia diz E eles foram se formando assim Vamos agora Abrir o coração Maestro Missionário Tenho muitos problemas de saúde Devido a isso Uma angústia grande Toma o meu interior Só tenho pensamentos ruins O pior Que não sei como me conduzir Na palavra Para me ver livre De tantas opressões Preciso do socorro do Senhor Por favor O que devo fazer? Oi, irmãzinha É tão fácil Você explica tudo O que você explicou Para mim E mais um pouco Para Deus Aí você começa A ler a Bíblia De início você vai ler Mateus, Marco, Lucas, João Os Evangelhos, São Bom Ou então os Salmos Eu abri aqui no Salmo 102 É o Salmo que eu abri Aí você lê um pouquinho Mas lê com atenção Aquilo chamou a sua atenção É Deus falando com você Você vai pegando Em pouco tempo A sua fé chega O que é a fé? É uma certeza Daquilo que você espera Que aconteça com você Coisa boa Aí você pode Acreditar E ir Que você vai ser abençoado Ou abençoada Em nome do Senhor Jesus Vai acabar o problema Deixa eu falar agora Da nossa TV Nós estamos mudando Na casa das pessoas O satélite Quer dizer A posição da antena Colocando O novo aparelho E a imagem Está fenomenal Quantos aqui Já mudamos Na sua casa? Levanta a mão Que eu quero ver Sim Vai sim Já tem um grupo bom Daqui um dia Vai ser todo mundo Até o final de novembro O início de dezembro Mudar Todo mundo Os satélites Estamos Ele está velhinho Mas Deus Mas Deus está segurando lá E o pessoal ameaçava Você vai ficar sem satélite Eu não vou Porque eu tenho Deus Ele vai e põe lá do céu Que eu não pago nem a vocês Que tem satélite E tal Aí brincando Brincando Mas já estamos aí Mudando E vão mudar Depois eles mesmos Vão tirar da posição Para no futuro Colocar outro lá Eu vou te dar Esse papelzinho Da nossa TV E você se quiser Mais informação Se não quiser Você nem pega Mas se quiser Pega Se não gostar Joga fora Aí você pode Separar aqui embaixo E colocar o seu primeiro nome Seu telefone Melhor Hora de ligar para você E nós o faremos Esses dias E vamos dar toda a informação Meu irmão Quem tem criança em casa Quem tem adolescente Quem tem idosos Precisa colocar a nossa TV São 60 canais 11 são evangélicos Nunca se viu Isso no mundo Você sai fora Desse mundo conturbado Desse mundo Cheio de Lacívia Luxúria Libertinais Você fica num mundo Diferente Tem programas Tem filmes Tem canais De 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 Jornalismo De esportes Tem canais Para dom de casa Para fazer Artesanato Pessoa que tem dom Para isso Tem canal Para as crianças Para os jovens Benção completa Em nome de Jesus E os desenhos animados São inocentes Não são desenhos Maliciosos Não Então pega E dá esse papelzinho Para o obreiro aqui E graças a Deus Vamos telefonar para você Agora nós vamos orar Vamos ficar de pé Que chegou o momento Agora o pastor Jair vai vir E olha Deus está fazendo coisa grande Hoje aqui já fez E eu e o pastor Jair Estamos juntos com você Para você receber a bênção Lembrando que esse sábado Dia 21 Eu vou estar aqui com vocês 9, 14 e 18 E domingo 22 7, 9 e 11 18 horas em Belo Horizonte E vai ser bênção Meu irmãozinho Deus vai cumprir a palavra dele Pode trazer os que sofrem Agora você que precisa Curve a cabeça Se feche os olhos Mas não fique parado não Que você fale com Deus agora Mesmo que você não saiba muito Ele quer ouvir a sua voz Ele vai abençoar Deus mede você Pela fé do seu coração E não pelo que a sua cabeça Sabe fazer Aí pai Nós chegamos diante de ti agora Somos ó Deus Um grupo grande aqui na igreja Pelo país Milhões de pessoas Pelo mundo afora E Deus agora Nós vamos exercer A autoridade Sobre esse mal Porque a tua palavra Diz que Verdadeiramente Pai O Senhor Jesus Tomou sobre si As nossas dores Nossas enfermidades Doenças Iniquidade Transgressões Qualquer tipo de pecado O castigo Nos traz a paz Ele sofreu tudo Para que não sofrêssemos E nesta base Nós chegamos Diante de ti Pai Obrigado Que só fez Por essa senhora Lá da região de Taubaté Que perdeu o juízo Ó Deus Dava show Coitada Ela estava Completamente Transtornada Mas a fé dela Voltou O marido Combateu Pela fé O filho Já estudante Medicina Também invocando O teu nome Ali E a família Toda Ó Deus As irmãs Ajudando E ela foi Recuperada Pois pai As irmãs Estão ajudando Essa pessoa Que agora Os irmãos Estão ajudando Ó meu Deus Eu estou ajudando Pastor Jaime Vai ajudar E como ministro A tua palavra Eu uso esse poder Que o Senhor Tem me dado Nesse momento E eu paraliso Toda a ação Do inimigo Na sua vida Eu digo A esse espírito De doença Você vai embora De desemprego Você vai sair De falência Vai desaparecer Eu não estou pedindo Eu estou ordenando Vai firme Meu irmão Vai firme Minha irmã Deus é com você Agora Esse negócio De separação Conjugal É coisa do demônio Pode orar agora E proibir Você é de Deus Não aceite Essa coisa Na sua casa Na sua família Nem com seu filho Nem com a sua filha Pois agora Nós amarramos Todo mal E nós ordenamos Em nome de Jesus Chegue junto comigo E com o pastor Jaime agora E diga assim Em nome de Jesus Mais uma vez Em nome de Jesus É agora Em nome de Jesus Sai todo mal E não fica nada Na autoridade Que é no nome de Jesus Vem Vamos juntos Levante a sua voz E diga ao mal Saia Agora É a dor Que está nesse joelho É a dor Que está nessa perna É a dor Que está no quadril É a dor Que está segurando Essa pessoa Que ela não está Caminhando direito Ela está mancando Ela está puxando Ela não consegue Colocar o pé Artrose Ela não consegue Colocar o peso Em cima É o joelho Muito dolorido Sai Nós mandamos Nós exigimos Sai agora A dor no pescoço Na cervical A dor Dores nas vértebras É dor É dor É dor Lombar Vai saindo Em nome de Jesus É hernia de disco É a inflamação Do ciático É a sequela De um acidente Sequela de um tombo Que essa pessoa teve Vai embora Em nome de Jesus Aquela dor terrível Que a pessoa está sentindo Na coxa Eu digo Saia no nome de Jesus Essa que tem uma distensão muscular Não pode ficar um estiramento Em nome de Jesus Dor vai embora Inflamação Vai saindo No poder Que é no nome de Jesus Inflamação Na junta Nas articulações Nós estamos mandando Embora agora Onde estiver o mal Meu irmão É na visão Na audição Na respiração No coração No aparelho digestivo No sistema linfático No sistema hormonal Ou no sistema imunológico É o câncer Que apareceu Para tirar a paz Da família Mas nós amaldiçoamos Esse câncer agora Não temas Porque o Senhor É contigo Não te assomes Porque Ele é o teu Deus Porque o nome de Jesus Tem poder contra esse mal E nós repreendemos agora Essa doença autoimune Essa esclerose múltipla Vai saindo no nome de Jesus Esse cansaço vai embora Essa falta de ar vai embora Esse problema psíquico Esse problema emocional Chamado de depressão De síndrome do pânico De transtorno bipolar De ansiedade É um medo que vem É uma escravidão na mente É uma perturbação na mente Nós determinamos Sai 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 Vai embora Todo mal Toda opressão Toda perturbação Essa confusão Nos pensamentos Esse pensamento de morte Até de suicídio Vai embora Em nome de Jesus Amigos Pois por séculos As pessoas perdidas Não buscavam a Deus E não queriam se submeter E Deus teve que tirá-las De Canaã Para colocar ali Os filhos de Jacó E colocou Hoje Nossa mensagem É no Salmo 44 Aí diz o seguinte No 41 Que nós vimos ontem Fala assim Ó Deus Nós ouvimos com os nossos ouvidos Os nossos pais Nos têm contado Os feitos que realizaste Em seus dias Nos tempos da antiguidade Aí vem o de hoje Como expeliste as nações Com a tua mão E aos nossos pais plantaste Deus faz qualquer coisa Para ajudar o povo dele Você que é um empresário Busque ser certo com Deus Converta-se Não diga que eu sou membro da igreja Esqueça Converta-se a Deus Confesse os seus erros Não faça mais E comece a orar Que Deus vai alargar muito você Como fez com o filho de Jacó Como expeliste as nações Com a tua mão E aos nossos pais plantaste Como afligiste os povos E aos nossos pais alagaste Nós temos que clamar essas bênçãos E vivê-las Você que é um patrocinador Eu preciso da sua ajuda Para que você possa Nos ajudar A fazer a obra do Senhor Até o dia 18 Está séria a coisa Mas Deus vai dar vitória Para nós Veja agora Como é que eu posso fazer Missionário É você Esse QR Code Dá toda a informação Se você não sabe ainda Pega o seu celular Põe para tirar uma fotografia Ao invés de tirar de mim Aponta para o QR Code Mas não tira foto Aí você vai e bate Na sua tela Com o dedo em cima Vai aparecer uma coisa maravilhosa Você bate Abre toda a informação Aí siga aqui Pode pintar para você Depois ter com você Ou vá à lotérica Chega lá e diga Para o caixa da lotérica Quero fazer um depósito Para o show da fé Convênio 3091-2065 3091-2065 Ou faça um Pix para nós Aí agora está o QR Code Do Pix Em nome do Senhor Jesus Vamos firme aí Olha, deixa eu falar com você Esse final de semana Eu não vou estar em São Paulo Pastor já vai estar Eu estarei na Argentina Durante uma semana Pregando lá Ajudando os argentinos A encontrar a cura e a libertação Mas o pastor já vai dar os anúncios E vai ser muito importante Em nome de Cristo Venha Ou em toda a Igreja da Graça Que Deus está abençoando Bastante E vai ser muito importante E vai ser muito importante